E aí galera, aqui ó, Morro das Pedras, aqui acho que é o convento né, isso aí ó, olha só o visual Olha o visual do mar, o mar tá rebelde Olha o mar, o mar tá rebelde, cara Atenção, o Travessor é mais que o Vestes É isso aí galera Vamos ao Pantano do Sul Veja que a gente pega a placa aqui ó Ó Lagoa do Peri Projeto Lontra Armação em frente Lagoinha do Leste Certo Lagoa do Peri Lagoa do Peri É isso aí galera Tem restaurante também Ó O Parque Menino Municipal Lagoa do Peri É isso aí galera Vamo dentro Dá um break aqui agora Tchau 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 Obrigado.